O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve, apostador, salve, salve, apostadora, amantes do tênis. Está no ar a edição número 36 do TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro com o apoio da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. E para muitos, estamos às vésperas do melhor torneio de tênis do mundo. Este TênisCast é especial, este TênisCast vem cheio de charme. Porque falaremos exclusivamente de Roland Garros. Roland Garros 2020, Roland Garros que acontece neste mês de setembro, entrando também por outubro, neste calendário maluco do tênis por conta da pandemia. Mas se tem Roland Garros, se tem Grandeslã, tem TênisCast especial. Estou certo ou estou errado, Tiago Meirelles? Tudo bem contigo? Tudo bem, está certíssimo, Rodrigão, está certíssimo. Neste 2020, mais maluco que qualquer outra coisa, vamos falar de Roland Garros, como tu bem disse, na entrada de outubro, começo da primavera no Brasil. E as pontinhas iniciais de inverno lá na França, vamos falar um pouquinho disso também. Tem algumas novidades, como se 2020 precisasse de uma pitadinha a mais. Ainda temos coisas novas que os franceses, sempre excêntricos, lá de Roland Garros, prepararam para esse grande torneio de 2020. Então você fica ligado. Tiago Meirelles vai analisar detalhadamente a chave masculina e também a chave feminina de Roland Garros. Antes da gente entrar especificamente na tua análise, Tiago, vamos fazer um panorama geral do torneio, porque como você bem disse na introdução, é um torneio diferente neste ano e não só por conta da pandemia. Temos a questão da temperatura que você citou, afinal de contas o Roland Garros geralmente é disputado no meio do ano e agora será em setembro ou outubro e isso, claro, tem uma influência em relação à temperatura. Está mais frio na Europa neste momento do que geralmente acontece em Roland Garros. Tem a questão das novas bolas, é a bolinha amarela que vai quicar na França, o Tiago vai explicar daqui a pouco, mas a bolinha amarela que vai quicar na França é diferente da que geralmente quica ou quicava. E tem o teto retrátil, que será utilizado na quadra central, só para a gente citar algumas novidades de Roland Garros 2020. É um torneio que chega carregado, recheado de novidades, além, claro, de toda essa questão da pandemia, do público e tudo mais. Queria um panorama seu, uma expectativa de maneira geral sua sobre esse torneio, Tiagão. A gente comentou no episódio passado, por exemplo, da expectativa que a gente tinha do que o tempo, a temperatura, que a gente sempre gosta de comentar aqui e para quem acha que isso não influencia, isso influencia bastante, o tênis quando é jogado no outdoor, com o céu aberto, ele sofre influência de temperatura, de vento, de umidade, enfim, de todas as variáveis climáticas ali daquelas quadras. E quando a gente falou de Roma, a gente tinha uma expectativa de, será que desta vez, que não vai ser no verão italiano, seria um pouquinho diferente? O que aconteceu foi que naquela específica semana onde o torneio de Roma se desenvolveu, foi uma semana meio quente, foi uma semana de relativo calor parecido com o que geralmente tem. Então, não houve muitas diferenças, a não ser, de fato, a ausência do público, que até apareceu nas fases finais. A gente viu aí a organização conseguindo uma liberação para ter até mil espectadores nas semis e nas finais dos torneios de Roma. Bom, aqui em Paris, em Roland Garros, parece que vai ser bem diferente. Eu estou aqui já com uma citação do Rafa Nadal falando das condições que ele está enfrentando nos primeiros dias de treinamento lá em Paris. E ele diz de cara na entrevista, são as condições mais difíceis que ele já enfrentou em Roland Garros em todos esses anos que ele disputou e ganhou praticamente todos. Ele falou que não gostou nem um pouco dessas novas bolas mais lentas, que realmente está gerando polêmica. Ele também está notando muita diferença com relação às condições de outono, quase um inverno em Paris. Afinal de contas, no dia de hoje da gravação aqui, que foi o dia que eu coletei esse trecho da entrevista dele, ele praticou, ele fez o treino dele com uma temperatura de nove graus. E nove, pensem bem, jogando tênis com nove graus na rua, em céu aberto. Então, é muito complicado, porque geralmente nessa época do ano, quando o circuito chega nessa época do ano, nos anos normais, os torneios estão na Europa, mas eles são todos indoor, estão todos dentro de ginásios, aclimatados. Temperatura estabilizada, tranquilo. Ninguém joga outdoor, ninguém joga em quadra externa nesse momento do ano na Europa. E isso vai acontecer agora. A gente viu aí, até em Hamburgo, eu acabei de ver aqui as quartas de final de Hamburgo entre o Bublik e o Garim, e o Bublik estava de calça e manga comprida. Com aqueles equipamentos, aquelas roupas que ficam grudadas na pele e tal, protetores térmicos, enfim, que esses caras têm. Ou seja, está frio, está frio na Alemanha, vai estar frio, já está frio em Paris, vai estar frio durante o Roland Garros. Então, isso muda muito tudo, muda muito tudo. E, obviamente, um cara como o Nadal, por mais que tenha experiência dele, por mais que tenha todo o pedigree, toda a história dele em Roland Garros, ele está chegando. É como se tu chegasse numa casa que tu morasse há 20 anos e daqui a pouco tu foi de férias, e quando tu voltou a casa está diferente. E aí, como é que faz? Tem que se adaptar. E aí, vem de novo, já dando uma indicação de mais cuidado ainda, quando a gente for analisar os jogos que envolvem jogadores que passaram pelo qualifying. Em resumo, para terminar o que o Nadal comentou na entrevista, as quadras e as bolas são muito, muito, muito mais devagar. E, especialmente, vai ser pior ainda quando for os jogos à noite, porque, além disso tudo que a gente comentou, ainda vai ter a questão da temperatura mais fria ainda à noite, já que jogos, sim, vão acontecer à noite, não vamos ter mais atrasos em Roland Garros por falta de luz natural, que é uma tradição nessas décadas todas de torneio, porque todas as quadras foram equipadas com luz artificial. A quadra central que foi equipada com teto retrátil, e aí, assim como nos outros Grandes Lans, pelo menos a programação da quadra central não será afetada em caso de chuva. Então, assim, é um Roland Garros diferente, o Nadal já chegou metendo o pé na porta, dizendo que está tudo diferente, que está tudo estranho. Alguns vão dizer que já começou a dar desculpa porque está mal, porque em Roma já perdeu, porque já não conseguiu se preparar do jeito. Enfim, eu acho que vai dar polêmica, vai dar muito pano para a manga. O Twitter vai estar maravilhoso para se acompanhar. Mas, mas, o primeiro recado, muito cuidado nessa primeira rodada. Primeiro recado de muitos que o Tiagão dará ao longo deste Tênis Cast. Só em relação ao público, vou dar informação deste momento em que nós estamos gravando, e há uma tendência muito grande para que isso mude ao longo do tempo, com o passar do tempo, melhor dizendo, porque é o que vem acontecendo. Mas, neste momento da nossa gravação, a organização de Roland Garros trabalha com um número de mil torcedores, no máximo, por dia no complexo. Algum tempo atrás, a organização trabalhava com um número de até 11.500 pessoas por dia no evento. E aí, este número foi caindo, foi caindo, foi sendo reduzido, porque há um aumento, há uma crescente de casos de coronavírus, não só na França, como em toda a Europa. E, neste momento, a tendência é que nós tenhamos, no máximo, mil pessoas por dia, mil torcedores por dia no complexo de Roland Garros. Claro que tudo pode mudar entre a gravação e o momento de você ouvir o Tênis Cast, e até a final do campeonato, certamente, isso será alterado, como vem acontecendo. E como aconteceu também em Roma, como o Tiago citou agora há pouco. Mas, essas mil pessoas, se lá estiverem, ou outro número que seja, Tiago, elas vão ver o Nadal, vão ver os meninos, mas também vão ver as meninas sofrendo com essas mesmas intercorrências que você citou em relação às novidades de Roland Garros, né? Não tenho a dúvida, porque, assim, para o pessoal entender o que acontece com uma quadra, quando muda a temperatura, especificamente agora falando de uma superfície de Saibro. Quando está muito quente, quando é muito calor numa terra, numa quadra de Saibro, como geralmente são os jogos de Roland Garros, que a gente comentou, e todos, a maioria dos torneios de Saibro daquela época do ano, que geralmente acontece, fica muito quente e o Saibro fica ralo. Fica aquele Saibro, fica uma poeira, fica uma terra batida, mais ainda do que é. Ele não fica aquele Saibro compacto, pesado, úmido, né? Ele fica seco, ele fica ralo, então a bola quica e dispara um pouco mais, né? Fica quase aqueles futebols, Rodrigo, que a gente joga no areião da praça, quando era pequeno e tal, que a bola fica quicando bem viva e quando a gente cai no chão se arrebenta todo e fica meio que patinando em cima, é mais ou menos aquilo quando está muito calor. É isso que acontece. Quando fica frio, o Saibro contrai um pouquinho e ele fica mais compacto e a coisa fica mais lenta. E a bola nova que foi fabricada para ser utilizada também trouxe características de fabricação que vão tornar o jogo mais lento ainda. E por que a preocupação do Rafa Nadal? Inclusive, antes de exemplificar o impacto no jogo, uma citação aqui da Azarenca, também aqui na coletiva de empresa dizendo, não vai ser um Roland Garros normal, onde a bola fica alta e a quadra fica cada vez mais rápida com o passar dos jogos. Vai ser uma coisa totalmente diferente e ela completa dizendo, vai ser uma coisa de ajuste dia após dia. Por que a preocupação do Nadal, eu acho? Porque os pontos tendem a ser mais longos. Se a bola não anda, é mais trocação de bola, mais trocação de bola, mais trocação de bola que o Nadal não tem mais 18 anos. O velho vai ter que defender o vigésimo não sei quanto título dele, que agora me escapou, mas são mais de 20, vai ter que defender jogando ponto longo atrás de ponto longo, ponto longo, e não pegou uma chave fácil. Então tem a citação do Nadal, da Azarenca, para citar dois caras, que obviamente reproduzindo aí o espírito que todo mundo está encontrando, mas é isso que vai acontecer. Então, o que a gente pode esperar, e aí as luzes artificiais vêm para ajudar, porque vai ter jogo longo e os jogos vão das 5 da manhã, 5 e meia da manhã no Brasil, até 5, 6 da tarde, pode esperar, nos primeiros dias especialmente. Então, é muito tênis, vai ser muito jogo, muita batalha, muita disputa por esse Grand Slam maravilhoso, esse novo Roland Garros finalmente acontecendo em 2020. E a partir de agora, o Thiago Meirelles vai analisar, quadro a quadro, chave a chave, os torneios masculino e feminino de Roland Garros. Começando com os homens, Thiago, começando com a chave masculina, vamos fazer, o ouvinte do Tênis Cast, que está conosco já há algum tempo, já sabe a tradição, né? Quando é Grand Slam, a gente faz a análise quarto a quarto, porque são muitos os jogos, a gente divide a tabela em quatro para ficar de uma maneira mais tranquila de se fazer a análise. No primeiro quarto, nós temos, novo aqui, Djokovic, número 1 do mundo, Sérvio, vem com o título de Roma na bagagem, nós temos o Matheus Berrettini, nós temos o Pablo Carreno Busta, tem o Stranfe também por aqui, o Roberto Bautista Agu, o cara em Caixa Nove e tantos outros. É fechar o olho e esperar o Djokovic ganhar esse quarto ou algo pode acontecer por aí, hein, Thiago? Olha, Rodrigão, é mais ou menos por aí, né? E de novo, assim, eu vou me referenciar de novo ao Twitter, porque é onde a gente fica acompanhando o que está acontecendo, mas até no dia que estava saindo a chave, eu gravei um stories ali no Instagram mostrando que a gente estava acompanhando e o Twitter estava em polvorosa naquele momento, porque de novo, de novo, o seu Novak Djokovic conseguiu uma chave que é uma barbada para ele chegar até a final, né? A pedreira, as pedreiras ficaram lá para o quarto, para o terceiro, para o quarto, quarto, e ele, respondendo a tua pergunta, não deve ter nenhuma dificuldade para chegar até as quartas de final ou até a semifinal. Nas quartas de final, pela minha previsão aqui, pode ter um desvio ou não, mas eu acredito que, de novo, ele, Pablo Carreno Busta, o gatilho daquela tragédia que aconteceu com o Djokovic lá no US Open, semifinalista de Grand Slam, Pablo Carreno Busta, pode estar nas quartas de final enfrentando o Djokovic. E aí vai ser um jogo bacana e muito interessante de se ver. No Saibro, superfície preferida do espanhol, né? Contra um Djokovic que estava sofrendo lá naquela quadradura do Arthur Ashe em Nova York, mas eu acho que, mesmo um garim que provavelmente deve encontrar ele, que está em grande forma no Saibro, umas oitavas de final, não deve conseguir parar o Djokovic. Na parte de baixo, eu estou falando do Busta, que eu acredito que possa ganhar numa quadra lenta, como a gente comentou na abertura do programa, do italiano Berrettini, se o Berrettini chega lá, porque tem uma primeira rodada muito complicada com o Pospisil. Aliás, primeira rodada da chave masculina com jogos espetaculares. Alguns deles, aqui do primeiro quarto, Sandgren com o Hurkaks, o americano e o polonês, que deve ser um jogo de 4, 5 horas, 5 sets, com toda a certeza, na minha opinião. Depois a gente tem alguns jogos interessantes, por exemplo, Agu e Gasquet, que mais uma vez se enfrentam em Grand Slam, mais uma vez vão fazer um grande jogo. Olha, o Saibro Lento é uma chance do Gasquet ganhar esse jogo. O grande problema aqui é saber as condições físicas dele. O Agu não estava nem um pouco bem em Hamburgo, o Agu acabou de ser papai, treinou muito pouco neste retorno da temporada, e, talvez, se o Gasquet estiver em forma, estiver bem preparado, ele pode passar pelo Agu. Depois a gente tem outro jogo, que é um jogo que, em outros momentos, seria muito fácil de se prever a vitória do argentino Guido Pella contra o italiano Salvatore Caruso, mas na forma horrível que estão os dois, é muito complicado saber quem vai vencer aqui. Mas eu ainda acredito que a experiência do argentino Pella deva prevalecer. Strath e Tiafou, outro ótimo jogo de primeira rodada, com toda a certeza 4-5 sets aqui, e eu acho que o americano pode se dar melhor nessa quadra lenta aí de Roland Garros. Tá bom? Então, assim, de qualquer maneira, o pessoal vai se matando ali pelo caminho, até o próprio russo Kachanov, pode enfrentar um Vesele na segunda rodada, depois um Garim na terceira, eu acredito que o chileno chegue para enfrentar o Diogo nas oitavas de final. Mas não tem muito o que fazer aqui, não. Olhando o mercado, vencedor de quarto, não tem muito ninguém, assim, que possa derrubar o Sérvio, Rodrigão. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Bom, mas temos o segundo quarto também pela frente. Segundo quarto que tem brasileiro, hein? Tem o Thiago Monteiro por ali, tem o Danilo Medvedev, o Stefanos Tsipas, tem o Grigor Dimitrov, o Krajinovich, o Filipe Krajinovich, também o Denis Chapovalov. Me parece, Thiago, olhando os nomes aqui, e é claro que você vai dizer se é isso mesmo ou não, me parece que há um equilíbrio um pouquinho maior nesse segundo quarto. Muito maior, o equilíbrio é muito maior. E até aí, o Diogo deu sorte. Ele ficou na metade mais fraca e ainda na submetade, né? No quarto mais fraco. Porque alguns desses caras aqui que tu falou, poderiam incomodar ele um pouquinho mais do que o sueco Imer na primeira rodada, provavelmente o boliviano Delien na segunda, o americano Sandgren na terceira. Não, ele vai chegar na quarta rodada ou nas oitavas de final para enfrentar o Garim só treinando. Essa é a grande verdade. Quem que vai se pegar aí embaixo nesse segundo quarto? O Medvedev, o russo, que não jogou nada bem em Hamburgo, perdeu o do Humberto e eu não acredito que jogue bem de novo aqui porque o Saibro é horrivelmente a pior superfície dele. E ele já pega na primeira rodada um cara muito difícil, hein? Fucsovics, o húngaro que é experiente, que já jogou o Grand Slam, que não tem medo de ganhar desses caras, já é uma primeira rodada bem complicada. E se mesmo assim o russo passar, pega na segunda rodada, provavelmente, mais um especialista em Saibro, que é o espanhol Albert Ramos Vinolas, muito experiente de circuito, que já fez final de Monte Carlo, que também poderá ganhar tranquilamente do Medvedev. Não tranquilamente, ele tranquilamente pode ganhar, né? Ou seja, não seria nenhuma zebra, na minha opinião. Então, sim, o russo, se quiser fazer alguma coisa em Roland Garros, ele vai ter que entrar na quadra acelerando e de um ritmo muito diferente que ele apresentou em Hamburgo. depois a gente tem uma primeira rodada complicada para o Thiago Monteiro, a segunda rodada tende a ser até mais tranquila do que esse primeiro jogo contra o Basila Chivilli, mas eu acho que não sai brulento como deve ser o de Roland Garros esse ano, eu acredito que o nosso brasileiro possa vencer aí e aí sim passar para uma segunda rodada e fazer uma terceira ou com o Medvedev ou com o Ramos Vinolas, como a gente comentou. Enfim, acho que é uma boa oportunidade e quem sabe, o Thiagão, especialista no saiba, com aquele saque, aquela canhota dele potente, numa quadra lenta, com a qual ele está mais acostumado e daqui a pouco uma quarta rodada, quem sabe, vamos torcer. Alguns outros jogos interessantes aqui, a gente tem Chapovalov não deve ter problema contra o Simon, assim como o grego Tsitsipas não deve ter muita dificuldade contra o Munar. O Munar é um jogador espanhol, jovem, saibista, tudo bem, mas o Tsitsipas está em grandíssima forma, mostrou muito tênis e muita vontade em Hamburgo. Talvez a campanha de Hamburgo possa pesar um pouquinho nas pernas, eu acredito que não, tá? Eu acho que o grego está em forma, o grego se mostrou muito bem, ganhou jogos muito difíceis, ganhou de Cuevas, ganhou de Laiovic, fez jogos e sopressão, foi um teste realmente muito bom e eu acho que ele chega muito bem para Roland Garros. agora, ele vai provavelmente enfrentar o Cuevas de novo numa segunda rodada, o Cuevas para quem ele quase perdeu em Hamburgo, depois Krainovich numa terceira rodada e provavelmente em umas oitavas de final aí, Chapovalov e Dimitrov, né? De quem eu também acho que ele possa ganhar. Dica 3 de Like Abloh. Por que que eu estou falando de Cisipas? Porque aqui eu acho que tem uma primeira oportunidade de mercado quando a gente encontra a odd do Cisipas no mercado de campeão pagando 48. Por que que eu digo isso? Por que? Ele vai enfrentar um Chapovalov, um Dimitrov numa oitava de final e se passar, pega aí Medvedev ou Ramos Vinolas ou Rublev e Lajovic, quem passar dessa parte de cima numas quartas de final e eu acredito ainda que ele possa fazer uma semifinal com o Djokovic, né? Jogos difíceis sim, mas eu acredito que se ele mostrar o nível de tênis que ele mostrou em Hamburgo, ele vai enfrentar os caras que ele ganhou lá. Lajovic, Rublev, Cuevas, né? É os caras de Saibro que não poderia ter caras mais difíceis pra ele ganhar, tirando obviamente um Nadal, um Tim, um Djokovic e pra que possa fortalecer a campanha dele. Então assim, Citibus pagando 48 no mercado de campeão, se ele chegar numa semifinal contra o Djokovic, certamente não vai ser pagando 48. Mas, uma aposta que pode também ser boa alternativa ao mercado de campeão é que Citibus pra campeão do segundo quarto, o vencedor do segundo quarto é o melhor termo, pagando aqui 3,75 no momento da gravação do programa. Eu acho que é uma ótima aposta de se fazer, eu acho que tem um valor bem interessante, porque ele vai ser muito mais favorito que qualquer um desses outros jogadores, a não ser o Medvedev. Mas mesmo se for o Medvedev lá nas quartas de final pra definir o vencedor do quarto, eu ainda acho que ele vai ser favorito e uma cotação abaixo de 2 e ainda a gente vai ter aí uma possibilidade de proteger, de fechar, de fazer o cash out, enfim, como ficar melhor pra cada um. Então aqui a primeira dica, sítipas pra campeão, molde de 48, 45 no máximo, não peguem abaixo disso, ou vencedor do segundo quarto. E dessa galera toda que o Thiago analisou, sairá um finalista de Rolanga Rospo, que nós analisamos aqui pra você o primeiro e o segundo quartos, que são, na verdade, a parte de cima da tabela. Agora vamos pra parte de baixo da tabela. Antes disso, aquele recadinho, hein? Se liga no Telegram do Trading Like a Pro, o Thiago vai acompanhar, como sempre faz e fará também em Rolanga Rospo, acompanhar todo o torneio, trazendo dicas, trazendo informações, trazendo palpites, sugestões de apostas, enfim, muito conteúdo relevante sobre Rolanga Rospo em tempo real lá no Telegram, de graça, na faixa, é free pra você. O link tá aqui na descrição deste Tênis Cast. Vamos embora, então, Thiagão, com o terceiro quarto, que tem o Gael Monfis, tem o Aliasime, tem o Diego Schwarzman, tem o Stan Wawrinka e tem ele, Dominic Thiem, que é o grande nome deste terceiro quarto de Rolanga Rospo. É, o Thiem, infelizmente, não teve a sorte do Diogo. No primeiro Grand Slam, depois de ser campeão pela primeira vez de um torneio desse nível, realmente, ele não deu sorte na chave que ele pegou. É, a maioria das pedreiras estão por aqui, né, inclusive, uma semifinal prevista, ou projetada, contra o grande, glorioso, Rafael Nadal. Vamos falar do terceiro, quarto, então, como, a gente tem alguns jogos bem, bem, bem complicados também aqui, não em primeira rodada aqui, mas na terceira rodada, pela minha projeção, tá? Assim, Monfis e Bublik. Bom, o Bublik, que jogou em Hamburgo, pode ganhar do Monfis, né? O Monfis ainda não ganhou desde que o tênis voltou, apesar de francês, de sempre jogar bem, que tinha começado em 2020 em uma das melhores formas da carreira, ele vai ter que jogar muito sério e vai ter que jogar o melhor tênis dele para bater o garoto do casaco, Alexander Bublik, tá? Depois a gente tem um jogo interessante aqui mais embaixo, que talvez seja o grande jogo, o grande jogo da primeira rodada do torneio inteiro, que é Stan Wawrinka e Andy Murray. Aqui é uma história curiosa, né? Porque dias antes, no começo da semana passada, quando o pessoal estava chegando no complexo de Roland Garros, o Murray postou um videozinho e uma foto, um videozinho na quadra central de Roland Garros, na Philippe Chartier, falando que estava muito feliz de estar de volta, que ele estava muito orgulhoso de ter recebido a chance e agradecendo a organização do torneio de estar de volta àquela quadra que trouxe tantas alegrias e que, na verdade, foi onde ele falou bem assim, a minha última lembrança aqui foi o jogo contra o Stan Wawrinka, aquela batalha de cinco sets que a gente teve e que foi o jogo que destruiu por completo o meu quadril e que foi onde eu tive que definitivamente ir para a cirurgia. vejam como é o destino. Dois ou três dias depois, no retorno de Andy Murray para Roland Garros, os deuses do tênis quiseram que ele enfrentasse nada mais, nada menos o Stan Wawrinka, o campeão de Roland Garros, o campeão de Grandes Lãs, o jogador que, quando está no molde Grandes Lãs, como essa galera fala, ele é quase imparável e quis o destino que a gente fosse premiado por um jogão, mas uma pena porque, infelizmente, um destes grandes campeões vai ficar logo na primeira rodada. Eu vou torcer muito para o Murray, muito mesmo, o Stan estava muito mal em Roma contra o Musetti, o garoto, o fenômeno Musetti que está surgindo aí, mas, né, vai ter que lutar muito o britânico para passar por essa primeira rodada. E um outro jogo que, em outros anos, seria muito bacana de se ver, seria o Thiem contra o Tillich, mas o Tillich, eu acho que já está, mais uma vez, a gente vai dizer aqui, na descendente da carreira dele e eu não acredito que o austríaco, campeão do US Open, enfrente problemas nessa primeira rodada. A segunda rodada deve ser relativamente tranquila. Eu estou projetando algumas coisas bem interessantes para a terceira rodada. Eu estou projetando aqui Monfils e Fritz, Chorich e Muté, Stan, que eu acho que é quem vai acabar ganhando lá na primeira rodada, enfrentando o Aliassime, e Casper Ruud, a sensação do Saibro também atual, contra Dominique Thiem. Aí sim, meu velho, quatro jogos de arrepiar. E eu vou falar mais um pouquinho para explicar a dica que eu vou dar agora aqui na frente. Monfils e Fritz, eu acredito que dê Monfils, Chorich e Muté, eu acredito que dê Chorich. Significa que Monfils e Chorich se enfrentam em umas oitavas de final e um deles vai estar, nesta minha projeção, nas quartas de final. Agora a gente pega o mercado de campeão e vê os preços dele. Monfils, 680. Chorich, 450. Para mim, totalmente desalinhado. O mercado não está acreditando que esses caras cheguem até lá. O mercado não acredita que Monfils e Chorich façam oitavas de final ou até quartas de final. E eu não estou dizendo que farão, mas eu acredito que existe uma chance muito boa de fazerem. E certamente, se eles chegarem nas quartas de final, se eles se enfrentarem nas oitavas, um garantidamente vai estar nas quartas de final, isso significa que o preço do mercado de campeão deles vai estar muito, 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 muito menor que 450 e 680. Então, se nesse momento que vocês estão ouvindo, gente, o preço ainda está nestas alturas, vale a moeda aí. Vale a moeda aí. E digo mais, se tiver ainda por volta dos 250, 300, também vale, porque mesmo que esses caras tenham a projeção de enfrentar um Dominique Thiem nas quartas de final e se vencerem um Nadal na semifinal, esses preços vão estar muito abaixo. A gente vai poder lucrar com isso de uma maneira bem razoavelmente tranquila. A outra oitava de final dentro desse terceiro quarto, na minha projeção aqui, seria o Stam contra o Thiem. Muita gente achando que o Thiem pode se atrapalhar até com o Rude chegando lá. Eu acredito que não. Eu acredito que não. agora Stam e Thiem em umas oitavas de final realmente seria um jogão. E aí é que eu digo. Monfils e Tchort se fizerem o que eu projetei, chegam nas quartas e vão pegar um Stam e Thiem também cansados ou até talvez mais cansados do que ele. E as chances de ganhar são reais. Na minha opinião são reais. É isso de terceiro quarto. Para mim essas duas moedinhas, Rodrigão, o vencedor de quartas os preços não tão bons, não tem muito dinheiro também neste quarto especificamente, mas eu não acredito que esteja muito longe disso que a gente comentou aqui. E você vai anotando as dicas do Thiago Meirelles neste especial Roland Garros aqui no nosso Tênis Cast. Vamos para o quarto e último quarto do torneio francês. Oi, Ace! Oi, Ace! Que tem ninguém mais ninguém menos do que o multicampeão Rafael Nadal. Vou até contar um bastidor aqui, viu, Thiagão? Porque nesta preparação para o Tênis Cast, obviamente eu sabia que o Rafael Nadal é multicampeão de Roland Garros, mas a gente dificilmente sabe de cor o número de títulos de um determinado jogador. E vai dar aquela gugada, vai dar aquela pesquisada na internet. Eu fui até o Google e escrevi, a minha ideia era escrever quantas vezes Nadal ganhou Roland Garros. Eu escrevi quantas vezes e a letra N. Quando eu coloquei a letra N, o Google completou Nadal ganhou Roland Garros. E aí, obviamente eu pesquisei, cliquei e descobri que foram 12 vezes. Aliás, ano passado, 2018, 2017, Nadal. 2016, Diogo, 2015, Vavrinca. Aí vem outra leva de Nadal, 14, 13, 12, 11 e 10. 2009, o Federer. De novo, 2008, 2007, 2006, 2005, Nadal. Então, desde 2005, o espanhol domina as quadras de Roland Garros e até o Google sabe disso e muito bem. Além do Nadal, neste quarto, nós temos o David Goffin, o Fomini, o italiano, também o Alex de Minor, o Benapá e o Alexander Zverev, alguns dos homens que também chamam a atenção. Roland Garros é o parquinho do Nadal. O Roland Garros é o parquinho do Nadal e é por isso que ele está nervoso. Mexer no parquinho dele, mexer no campinho dele e o espanhol justificadamente está nervoso. mas eu não vejo muita dificuldade para ele, pelo menos, chegar aí até as quartas de final. Pega o Bielo Russo Gerasimov na primeira rodada, depois, provavelmente, o americano McDonald ou um qualifying aqui que não apareceu ainda, depois, quem sabe, o japonês Nishikori numa terceira rodada, mas o Nishikori longe de ser o Nishikori de outros tempos, para daí, talvez, aí numa oitava de final, pegar o italiano o Fábio Fonini, que está numa forma horrível, não conseguiu voltar ainda direito, mas eu acho que deu um pouquinho de sorte aqui, pega um primeiro jogo um pouquinho, que pode, pode complicar ele um pouquinho, mas eu acho que no Saibro não, contra o Kukushkin, mas depois ele vai pegar jogador que vem do Qualy, ele pode pegar aí um André Asep, um compatriota, então, tem um caminho razoável para ele conseguir se encontrar, e fazer umas oitavas de final interessante contra o Nadal, tá? Mas até lá, caminho relativamente tranquilo para os dois, na minha opinião. Na parte de cima desse quarto, quarto, Zverev também, com, sim, com jogadores bem tranquilos, até a terceira rodada, na verdade, onde ele deve pegar o australiano Deminauer, se o Deminauer passar pelo Delbonis, eu não acredito que o Delbonis consiga ganhar do Deminauer, né? Ele tem jogo, tem tênis, mas eu acho que o Saibro mais lento, eu não acho que ajude o Delbonis, não sei, mas também não ajuda o australiano, eu acho que aqui tem um ponto de interrogação bem grande, de qualquer maneira, eu acho que o Zverev consegue fazer tranquilamente seu caminho até as oitavas de final, aí aqui nesse bolo que tem alguma coisinha um pouco mais interessante, né? Sempre incógnita em cima do Benoapé, né? Que fez mais bagunça do que nunca na vida, agora que o tênis voltou, mas gosta muito de jogar em Roland Garros, sempre faz campanhas muito boas, ano passado fez uma campanha excelente, né? E esse ano tem tudo para fazer de novo, afinal de contas pegou uma chave relativamente tranquila, primeira rodada com o coreano com o on, depois ele pega provavelmente o argentino-corea, que jogou muito bem em Roma, pode ser um jogo complicado para o pé, mas eu acho que ele, a pedreira dele vai ser o Sinner, o italiano Yannick Sinner na terceira rodada, e aí um grande jogo de oitavas de final entre Zverev e Sinner, e aí a última oportunidade que eu estou vendo no mercado de campeão do torneio masculino. Dica 3 de like a bro. É o Sinner no mercado de campeão pagando 400, né? Se um jogador que vai chegar pela projeção aqui de uma maneira até relativamente tranquila, na minha opinião, nas oitavas de final e ele está pagando 400, por que que o Zverev, que é o adversário dele, exatamente o adversário dele, nesse possível confronto de oitavas de final, paga 100, tem uma discrepância muito grande no mercado aí pra mim, ou seja, o mercado está me dizendo que é 1 para 3, se paga 100 e outro 400 tem uma diferença de 3 vezes aí, quando na verdade isso aqui deveria ser 1 para 1,5 ou até 1 para 1, tá? Porque Zverev e Sinner no Saibro, eu acho que o jogo é bem mais próximo do que essas odds do mercado de campeão estão me mostrando. Então aqui eu acho que tem uma outra oportunidade, e aí quem sabe uma grande quarta de final entre Yannick Sinner, o italiano, que também é um grande prospect, é uma realidade aí no torneio masculino, no circuito masculino, enfrentando o grande campeão Rafa Nadal em umas quartas de final. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas é isso, tá? ATP, chave masculina, é esse o destrinchamento, Rodrigão, pessoal que está nos ouvindo, muito cuidado na primeira rodada, muito cuidado, muito cuidado com jogadores que vão enfrentar caras que vêm do quali e não são poucos, tá? Não são poucos, né? A gente precisa ter muito cuidado, especialmente quando é um jogador que tende a ser muito favorito. Eu estou passando o olho aqui para ver se tem alguma coisa que me chame muita atenção, por exemplo, Taylor Fritz. Taylor Fritz é um cara que está estabelecido, melhorou muito a performance dele e tal, cabeça de chave número 27, mas se pegar um cara de qualifying, aliás, ele vai pegar um cara de qualifying, vamos ter cuidado, tá? Vamos ter cuidado. Um cara que pode se complicar muito, que nem cabeça de chave é, que está em má forma, não jogou ainda, que vai pegar um cara vindo do quali, é o Jeremi Chardy, tá? Jeremi Chardy, nesse momento ainda não consegui ver onde que foi parar, deixa eu até dar uma última olhada aqui, porque na hora que o pessoal vai estar nos ouvindo, já vai ter, ó, acabou de sair, apareceu aqui, o Chardy pega o austríaco Rodionov, canhoto, ainda não tem preço, tá? Mas, o Rodionov, pelo que jogou no quali, eu acompanhei inclusive, a última partida dele contra o alemão Hofner, jogou muito bem, jogou muito bem. É a primeira vez, se eu não me engano, é a primeira vez do Rodionov em chave principal de Grand Slam. Pode dar uma sentida, mas tem tênis, tem forma, tem cabeça para ganhar do Chardy, sim, tá? Então aqui, oportunidade, assim como o americano Ray Lopelka, que vem fazendo piadinha no Twitter, dizendo que não gosta de jogar no Saibro e acha que vai só passear em Paris, tá? Acho que vai só passear em Paris. É isso, é isso, né? André Asepi pega a quali, mas é jogador experiente, vinha jogando Challenger, então vem com ritmo, não acredito que deva ter muito problema. Outro rapaz que não é especialista em Saibro, mas que pegou quali, vamos ver se eu acho aqui também, para completar essa análise bacana que a gente está falando para o pessoal, é o americano McDonald, McKenzie McDonald, que pegou o canadense Diaz. Complicadíssimo o jogo para o americano, hein? Complicadíssimo. Ainda não está precificado, mas já aparece aqui na chave o canadense Diaz para enfrentar McKenzie McDonnell. É isso, gente, muito cuidado na primeira rodada. Vamos ver a primeira rodada, depois, a partir da segunda, a gente já consegue soltar a mão um pouquinho mais. Beleza? Mas a certeza é o seguinte, esse vai ser um torneio maravilhoso para trading, Rodrigão. Exatamente, e nós estaremos todos de olho. Geralmente, o Saibro é muito bom para trading e Roland Garros é o templo do Saibro mundial. Estaremos todos de olho em Roland Garros 2020. Trading Like A Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br Este é o TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like A Pro com apoio da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. A Pinnacle tem as melhores odds e é a casa que jamais vai te limitar. Se você ganhar muito em Roland Garros ou em qualquer outra situação nas apostas, você não vai receber aquele e-mail indesejado. Você não será convidado a se retirar da casa de apostas porque na Pinnacle os vencedores são muito bem-vindos. Além do que, você sabe, com as melhores probabilidades, o seu nível de ganho também será maior. Para você abrir a sua conta na casa dos apostadores profissionais, o link está aqui na descrição deste TênisCast. E olha só, nós temos um código VIP especial para você, exclusivo. É o código VIP TLP de trading like a pro. É hora de falarmos das meninas do torneio feminino de Roland Garros e se nós temos no masculino uma hegemonia de Rafael Nadal batendo o olho aqui nas últimas campeãs do feminino, Tiago, há uma heterogeneidade bastante grande aqui entre as campeãs. A Ashley Bart foi a vencedora em 2019, antes dela a Halep, a Ostapenko, a Muguruza, a Serena Williams que venceu bastante, a Sharapova que venceu bastante, bastante aqui para o padrão das meninas, evidentemente. No torneio 2020, no primeiro quarto, nós temos a Halep como cabeça de chave número 1, evidentemente o principal nome do quarto, tem também a Nizimova, a Yastrenska, chama a atenção por aqui a presença da Sakari e também da Kiki Bertens que é a número 5 do mundo e fecha o quarto lá embaixo. Bom, a gente falar de WTA é a gente tentar mais ou menos prever os números da Mega Sena, né, Rodrigão? Especialmente em Roland Garros, especialmente em Grand Slam, a coisa realmente é muito difícil, a gente viu no US Open acontecer o que aconteceu, o fenômeno da Pironkova, apesar da Osaka, né, confirmando o favoritismo de ser campeão, de ser campeã, teve muita coisa esquisita, muita surpresa acontecendo e aqui não vai ser diferente. E em Saibro a coisa é mais louca ainda. E a gente começa então falando do primeiro quarto e da Simona Halep, né, que é talvez aí a melhor jogadora no Saibro da WTA, mas que vai ter que passar por um karma pra tentar chegar ao caneco dela do Grand Slam francês. Afinal de contas, ela tem uma primeira rodada relativamente tranquila contra o espanhol Sorib Stormo, depois já um jogo um pouquinho mais complicado, talvez, com a Taitman, mas a Taitman não deve ter coragem suficiente pra ganhar da Halep. E aí, numa terceira rodada, a Halep vai pegar ao goz dela de 2019, que é a americana Amanda Anisimova, né, que pela minha projeção aqui, deve fazer terceira rodada, afinal de contas, ela pega na primeira rodada a Korpach, que não deve fazer nenhum estrago, e depois a vencedora de Belis e Pera. Eu acredito que seja a Pera, mas eu também acredito, mesmo que seja a Belis, que nenhuma delas consegue bater a Anisimova. Então, já de cara, uma grande expectativa pro reencontro entre Halep e Anisimova. Enquanto isso, nos outros jogos desse quarto, algumas pedreiras logo de cara. E a Astrenska com a Gavrilova. O preço da Gavrilova tá interessando esse jogo, Gavrilova é experiente, faz tempo que, né, vem jogando uns ITFs aí, meio escondidinho, acho que pode aprontar nessa primeira rodada. Temos Buchar, Geni Buchar, que jogou muito em Istambul, e se a Astrenska passar pela Gavrilova, e a Buchar, eu acho que passa bem na primeira, pode fazer um grande jogo de segunda rodada, e quem sabe Geni Buchar aí numa terceira rodada de Grand Slam, quem diria? O maior jogo pra mim da primeira rodada da WTA, ainda aí no primeiro quarto, Igaz Viatek e Marqueta Vondruzova. Igaz Viatek, polonesa de altíssimo talento, um dos maiores nomes no Saibro no futuro, bem próximo na WTA, podem ter certeza disso, contra, nada mais, nada menos, que a Marqueta Vondruzova, finalista de Roland Garros em 2019, se enfrentam logo na primeira rodada, isso vai fazer com que a chave abra muito. E eu não sei quem ganha, quer ir palpite? Não sei, realmente não sei o que vai acontecer nesse jogo, tanto é que na minha projeção, coloquei as duas até a oitava de final, contra, provavelmente, Ralepe, se a Ralepe esse ano passar pela Nizimova, mas eu não sei quem vai ganhar, mas eu sei que qualquer uma que passar da primeira rodada ganha das outras adversárias, ganha aí da CIE, provavelmente, ganha da Bouchard também, e vai fazer oitavas de final. Um pouquinho mais abaixo, Conta e Koko Goff, que jogaço também na primeira rodada da WTA em Roland Garros. A gente tem outro jogo bom aqui nessa primeira parte, que é as duas veteranas, Svetlana Kuznetsova contra Pavlyuchenkova, um jogão também, esses são os destaques. Eu não sei, eu acredito que dê três sets nesse jogo, mas aqui eu tenho um palpite, e é quase uma torcida também, mas eu acho que é um palpite mais fundamentado, não é só na emoção, que dá Svetlana Kuznetsova. E aliás, aliás, deve pegar Sinjakova, que mostrou muito bom tênis em Estrasburgo essa semana, mas aqui eu acho que a Kuzneta na experiência pode ganhar, e de repente a grande antiga já Svetlana Kuznetsova, que adora jogar no Saibro, fazendo uma terceira rodada excelente contra Kiki Bertens, tá? Mas, na parte de cima que eu acabei não falando, a conta pode pegar uma Sakari, ou seja, uma terceira rodada espetacular de WTA, já no primeiro quarto, Halef com a Nizimova, Buchar com o Vodruzova ou Izviatek, conta com o Sakari, Kuznetsova com o Bertens. Meu amigo, vamos para o segundo quarto, porque o troço está pegando fogo, Rodrigão. É, então vamos para o segundo quarto, que tem ninguém mais, ninguém menos do que a Isvitolina. lá em cima, a cabeça de chave número 3, aí eu vou passeando pelos nomes aqui do segundo quarto e descubro a Ponta Veit, descubro a Mertens, WTA é um equilíbrio danado, né? Tem a Azarenka também por aqui, a Podoroska e ela, Serena Williams, Serenão, tá? É a atual sexta colocada no ranking, ela está em último, no último ponto ali deste quarto, é o pé de chave, digamos assim, deste segundo quarto do torneio feminino de Roland Garros. E aí, Thiago, o que esperar desta parte da chave? É, um segundo quarto tão complicado quanto o primeiro, né? Se a gente respeitar o chaveamento, as cabeças de chave, seria uma quarta de final entre Isvitolina e Serena. Acredito que tem muita chance de dar, mas existem muitos perigos para ambas jogadoras neste quarto aí até que se enfrentem numa possível quarta de final, né? A Isvitolina nem tanto, a Isvitolina nem tanto, pegou uma chave mais tranquila com a perigosa, nem tão perigosa, eu diria a autêntica Graxeva, mas que não deve ter capacidade para ganhar da Isvitolina. Aí no Saibro, depois, provavelmente, Zara sua e depois um jogo, quem sabe, contra Blinkova, Alessandrova, numa terceira rodada, mas eu acho que a Isvito consegue chegar sim nas oitavas de final para enfrentar, provavelmente, na minha projeção, Elis Mertens, que pega a já experiente Gasparian na primeira rodada, mas que numa quadra lenta assim como é ou como é e como vai ser mais ainda este ano em Roland Garros, a Mertens deve passar bem, deve passar pela Buscova, deve passar, inclusive, pela Contaveite, que é quem eu imagino que chegue na terceira rodada. Mas, Contaveite tem um jogo difícil na primeira rodada, que é a Garcia, Carolina Garcia, que se a gente olhar numa primeira instância, bate o olho, a gente entenderia, ou eu, pelo menos, pelo que eu conheço das jogadoras, entenderia que no Saibro a Garcia teria mais chance. Mas aí a gente vai olhar o head-to-head delas e a única vitória dos três jogos que a Garcia conseguiu ter foi lá em 2016 uma quadra coberta em Luxemburgo. em 2019 em Stuttgart deu Contaveite 2x0 e agora, mês passado, lá em Roma, deu Contaveite 2x0. É verdade que um primeiro set disputado, mas acabou dando a jogadora da Estônia de novo. E aqui eu não tenho motivos para achar que será diferente, né? Mas, enfim, é um jogo que a Contaveite tem que jogar bem, porque a Garcia tênis, ela tem. De qualquer maneira, ainda acredito em Mertens para fazer as oitavas contra a Vitolina. E na parte de baixo, a grande, grande, grande Vitória Zarenka, que deve ter um caminho relativamente tranquilo até as oitavas de final para fazer o encontro com a Serena Williams. Que eu também... Vamos lá, né? Serena Williams numa segunda rodada contra a Pironkova. Contra a Pironkova. Será? Será? Bom, se passar para a Estricova para depois pegar umas oitavas de final a Zarenka. Então, vejam só. Svitolina contra a Mertens, a Zarenka contra a Serena Williams. Meu amigo, como que a gente projeta alguma coisa além de uma terceira rodada ou quarta rodada aqui? É impossível, Rodrigão, mas a gente faz o que a gente pode e a gente tenta aqui, pelo menos, nos preparar para o que Stoney vai nos trazer, que são muitas, muitas emoções. A WTA é assim mesmo, é muito difícil de se prever e temos que levar dia a dia. Assim como a própria Zarenka nos deu o recado, vai ser uma tarefa de ajuste diário, dia a dia a gente vai vendo como que as coisas estão acontecendo. E é para isso que nós temos o canal do Telegram do Trading Like a Pro. É uma, digamos assim, extensão do Tênis Cast. O Tênis Cast dá o pontapé inicial para a análise do torneio e tudo que vai acontecendo ao longo do campeonato o Thiago Meirelles vai trazendo lá no Telegram. O link está aqui na descrição e é de graça para você. Pode acessar que você vai ficar muito bem informado. Vamos virar a página, vamos para o terceiro quarto, para a metade de baixo deste torneio feminino de Roland Garros, da chave da WTA de Roland Garros, que tem a Sabalenca, número 8 do mundo, lá em cima. Tem também a Muguruza por aqui, estou vendo a Ribaquina na tabela, Thiagão, estou vendo a Muchova, são várias tenistas importantes, assim como a Sofia Kenin, que é a número 4 do mundo, está na parte de baixo deste quarto quarto, mas, pelo menos em termos de ranking, é o principal nome deste pedaço da chave. Por falar em Kenin, eu acho que ela que se deu bem aqui, porque, apesar de ela ter ficado no quarto com a Sabalenca, a Sabalenca pegou uma chave muito complicada. Jéssica Pegula na primeira rodada, provavelmente Kazaktskina na segunda, depois Jabour na terceira e quem sabe Muguruza numa quarta. Sabalenca vai ter que suar muito para chegar lá nas quartas de final. E aí que eu vejo uma vantagem muito grande da Kenin e da Muchova, que são as duas meninas que eu acho que se enfrentam lá nas oitavas de final e que fariam umas quartas de final com a vencedora de Sabalenca e Muguruza. Apesar disso, eu acho que o mercado se deu um pouco conta disso e não errou como no masculino. Afinal de contas, a Muchova está pagando 110 e a Kenin 65. Não tem muito espaço aqui. Vejam que é uma diferença muito grande daqueles 600 ou 450 que a gente viu no Chorich, na ATP, para os 110 da Muchova e para os 65 da Kenin. A Kenin 65, para começar a baixar essa odd, ela vai ter que ganhar três ou quatro jogos e não são jogos exatamente fáceis. Primeira rodada com a Sansonova, depois com a Bogdan, depois com uma Peterson ou a Vect, quem sabe, e depois uma Muchova. Não tem muito espaço aqui para mim, eu acho que a cotação está justa, mas, do ponto de vista de possibilidade de chegar longe de quem sabe pegar uma Sabalenca ou uma Muguruza cansadas e conseguir fazer uma semifinal, eu acho que Muchova e Kenin se deram muito bem aqui. O resto do quarto, ele está muito equilibrado na parte de baixo, vamos dizer assim, de um nível mais embaixo, vamos dizer, eu não vejo outras jogadoras a não ser essas que eu citei aqui que possam apresentar alguma surpresa, tá? Eu acho que deve ser Kenin, Muchova, Sabalenca e Muguruza. A Muguruza pega nas primeiras rodadas uma Tamara Zidancek, que em outros tempos poderia incomodar, mas eu acho que aqui nessa época não jogou ainda, tá tudo parado, não vi jogando, não acredito que a Muguruza sofra com ela. Depois, um segundo jogo, talvez um pouquinho perigoso, com a Kuzmova, que eu acredito que ganhe da Pliskova, da irmã menor, Cristina Pliskova, na primeira rodada, mas também não consiga bater a Mugo, assim como nem Brad nem Collins, que são jogadoras de quadra rápida e que se enfrentam numa possível segunda rodada, não consigo ganhar da Espanhola. Então, realmente, eu acho que quem se deu bem aqui nessa parte desse torteio foi o Muguruza e Kenin, apesar de não ter nenhuma oportunidade em nível de mercado pré-torneio aqui. Mas, dando uns palpites aqui, passando o olho de alguns jogos dessa primeira rodada desse quadro que pode acontecer, não vejo coisas muito diferentes do que isso aqui que eu vou dizer. A Sabalenca deve ganhar, a Kazakitina deve ganhar, Ibino deve ganhar, Jabor deve ganhar da Dias, Kuzmova, como eu falei, deve ganhar da Pliskova. Um jogo interessante, Ribakina e Cirsteia. A Ribakina jogou bem em Estrasburgo, jogou bem em Estrasburgo. A Cirsteia é uma jogadora de Saibro, pode incomodar a Ribakina. Para mim, o problema aqui vai ser a Cirsteia conseguir fechar o jogo. Ela apresentou muito problema em fechar o jogo lá no Iasobre contra a Muchova. Só que a Ribakina também tem problema de fechar o jogo. Eu comentei no meu canal do Telegram essa semana que passou e nos últimos três jogos ela se complicou para fechar o jogo. Então eu acho que para a Trading vai ser um jogo espetacular este, entre Ribakina e Cirsteia. A Ferro deve ganhar da Watson, a Tigue deve ganhar da Vueghelli, Muchova obviamente da McHale, a Peterson aqui uma oportunidade eu vejo, ainda uma pontinha de interrogação sobre a real condição física da Peterson, mas se ela tiver já, e eu acredito que já esteja mais perto de uma forma boa, ela deve ganhar da Uitvang, e o preço dela está bom. Bogdan e Babos deve da Bogdan e a Kenin no final das contas, apesar de eu não achar que será um jogo fácil, deve ganhar da Samsonova. Chegamos, portanto, ao quarto e último quarto desta chave feminina de Roland Garros, tem aqui Vitova por ali abrindo este quarto, mas também tem a Angelique Kerber, tem por aqui a Martiti, a Risky, a Sloane Stephens e, claro, o grande nome deste lado da chave, digamos, a Pliskova. Desta galera aqui, assim como do terceiro quarto, se a gente juntar essas duas turmas, sai uma finalista de Roland Garros, Tiago. Exatamente. E aqui um pouquinho mais complicado, alguns jogos com um pouquinho mais de tempero de WTA nesta última parte de baixo aqui da chave. A primeira coisa que eu falo é exatamente da Carolina Pliskova lá embaixo, cabeça de chave número dois, que eu separei aqui uma citação dela. Carolina Pliskova disse no Twitter, viajando de Roma para Paris, aproveitando meus últimos dias de folga para a recuperação da minha lesão sofrida. Estou me sentindo melhor agora e vou fazer de tudo possível para começar Roland Garros. Então é o seguinte, gente, Roland Garros, saibro, lento, Pliskova machucada, por favor, é lei, né? É contra Pliskova. Aliás, já vou aproveitar e parar o mistério aqui, Pliskova deve pegar Helena Ostapenko na segunda rodada. E vejam só o que eu vou dizer aqui, tá? Não me julguem, mas Ostapenko pode ser a grande surpresa do torneio de novo, tá? A chave dela, passando pela Pliskova, debilitada Pliskova, se é que a Pliskova vai iniciar o torneio, ela tem uma chave muito boa para chegar na final, tá? Badosa na terceira rodada, Martite, de quem ela pode ganhar tranquilamente, e depois uma Kivitova, também no saibro, não é nenhum bicho de sede cabeças, e aí quem sabe uma semifinal com Kenen, Muchova, Sabalenka ou Muguruza, qual uma dessas quatro que vier lá de cima, tá? Dica, 3 de um like a bro. O Stapenko pagando 120 nesse momento no mercado de campeã, para mim, é uma das melhores oportunidades, quiçá, a melhor oportunidade no mercado de campeã aí na WTA, tá? Outros bons jogos na primeira rodada, Bolsova com Pauline, a italiana, acho aqui a minha preferida, Leila Fernandes, a canadense, contra Magna Linetti, mercado precificando errado, aqui na minha opinião, o valor está na canadense, precificando como quadradura, em quadradura, eu daria valor para Linetti, no Saibro, eu dou valor para Fernandes, Kerber e Juvan, o mercado já respeitando muito a menina da Eslovenia, a Juvan, aqui para mim, não é uma questão de tênis, a Kerber me enganou bem na primeira rodada do US Open e depois foi atropelada pela Brady, aqui no Saibro Lento, a Juvan tem tênis para ganhar da Kerber, o problema é que a odd já está um pouquinho esmagada, eu vou esperar esse mercado recuperar um pouco, mas qualquer odd acima de 2,10, 2,20 aqui, para mim, parece uma coisa muito boa a favor da Eslovenia. Outro jogo bacana, Parmentier e Kudermetova, Kudermetova, mais uma vez, com uma chave, com uma primeira rodada tranquila, vamos ver se ela consegue cumprir o papel dela, com uma jogadora relativamente perigosa que é Parmentier, mas ela não pode se complicar, ela vai se complicar, infelizmente, é na segunda rodada contra Petra Martic, Mladenovic e Sigmund, jogo de over, 3,7, vai para lá, vai para cá, quebra mais, quebra menos, é de novo, mais uma batalha logo na primeira rodada da WTA em Roland Garros, que tem um outro jogo muito difícil de se prever. Eu achei estranho a precificação de Julia Gordes contra Alisson Hesky, são duas jogadoras de quadra rápida, duas jogadoras que estão bem fora de forma, mas eu não entendo o favoritismo exagerado para a Hesky aqui, eu também não tenho coragem de colocar dinheiro na Gordes, não sabendo a forma em que ela se encontra, tá? Stephens com Diyachenko, Diyachenko é chata, é perigosa, se a Stephens não tiver a fim de jogo, vai embora na primeira rodada. Kozlova e Badosa, acho que a espanhola consegue passar aqui da chata Kozlova, mas deve ganhar, e Ostapenko e Brangle, eu também acho que Ostapenko não sofre como eu comentei. aqui é isso, gente, tá? Infelizmente, eu tenho que dizer, Ostapenko é a oportunidade aqui. E por que eu digo infelizmente? Porque na minha opinião, a Ostapenko ganhou aquele Roland Garros num devaneio dos deuses do tênis, tá? Depois daquilo, ela raramente, mas rarissimamente, ela apresentou um tênis daquele nível ou até um tênis de um bom nível, eu diria, tá? Foram realmente um par ou um trio de semanas onde ela conseguiu apresentar um bom tênis. Mas, mas, né? É desses fatos pitorescos que o esporte, que a história do esporte é feita. Eu acredito que aqui tem uma oportunidade de novo pra menina da Láfia fazer história em Roland Garros. Tênis Cast O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Este é o Tênis Cast Tiago Meirelles passando a limpo quarto a quarto, chave a chave, tanto o torneio masculino quanto o torneio feminino de Roland Garros. episódio parrudo, episódio um pouquinho mais longo, mas um episódio especial, esta nossa 36ª edição do Tênis Cast. Roland Garros merece. E Roland Garros merece também, né, Tiago? Todo o cuidado do mundo nesta reta final do nosso Tênis Cast. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É o nosso script, o nosso roteiro de praticamente todas as semanas, mas com uma atenção especial no Grandes Lã, que é aquela velha história do dinheiro que se ganha ou que se perde no Grandes Lã ser o mesmo de qualquer outro torneio. Então, muita calma nessa hora, vale sempre a recomendação para quem vai aplicar o seu dinheiro na aposta, no trading, seja lá da maneira que for. Não é porque é Roland Garros que a gente tem que sair na louca por aí, né, Tiagão? É, a gente até não comentou de novo essas coisas, né, Rodrigão? Porque faz duas ou três semanas a gente falou sobre o US Open, então ficaria acho que um pouco repetitivo dizer as mesmas coisas, mas de maneira geral é isso, né, o Roland Garros começa no domingo, são muitos jogos na primeira rodada, a primeira rodada se estende por três dias, né, domingo, segundo e terça, é muito jogo, é muita oportunidade, mas, além de todas as dificuldades e as características especiais de um Grandes Lã, a gente tem tudo aquilo que a gente comentou lá no começo do programa, não se esqueçam, né, a gente passou pelos jogos, pelas chaves e às vezes a ansiedade de ir para o mercado conseguir começar a colocar a aposta e encontrar oportunidade, ela vai estar muito a flor da pele nesse exato momento que vocês estão nos escutando, mas para, para, respira, lembra daquilo que a gente falou há uma hora atrás, lá no começo do episódio e lembre que é um Roland Garros diferente, é um Roland Garros muito complicado, chequem a previsão do tempo, façam esse exercício, trabalhem como profissionais, busquem informações, verifiquem se as informações que eu dei aqui receberam algum tipo de atualização, verifiquem se os jogadores estão falando a mesma coisa que os comentários que eu trouxe aqui, se quem estava machucado se recuperou, se a Priscova foi de fato para o torneio, se não apareceu nenhum outro tipo de lesão, alguma mudança na chave por qualquer motivo que seja, enfim, façam o trabalho de pesquisa complementar a este que a gente fez aqui no Tênis Cast e aí sim, senta na cadeira, abre a tela da Pinnacle, abre os jogos e aí começa a identificar e a confirmar as oportunidades que você acha que estão mais atraentes, né? Mas de novo, devagar, 128 jogos em cada chave na primeira rodada, é muito jogo, vamos devagar, tem muita coisa para a gente fazer, beleza? Esse é o meu recado, eu desejo do fundo do coração um grande, grande slam, um grande Roland Garros, duas semanas cheias de tênis para todo mundo e contem comigo, acompanhem no Instagram, acompanhem no Telegram, eu vou tentar passar e ajudar o máximo que eu puder durante essa maratona de tênis, mais uma, graças a Deus, depois de tanto tempo parado a gente está sendo aí inundado por jogos de tênis, o que a gente fica muito, muito feliz. Rodrigão, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado a todos que nos ouvem, um grande abraço, keep it green. Valeu, Thiagão, e nós estaremos todos juntos no Telegram, no Instagram, acompanhando o trabalho do Trading Like a Pro e também no TLP Club, você está convidado para fazer parte dessa comunidade, o link está aqui na descrição, tem piques exclusivas do Thiago por lá. Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro com apoio da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. Muito obrigado pela sua companhia neste Tênis Cast especial. Só um lembrete, semana que vem não temos episódio porque estaremos em meio a Roland Garros. A gente vai todo mundo invadir o Telegram do Thiago Meirelles para ficar muito bem informado. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência e sempre aquele pedido todo especial. gostou do Tênis Cast? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade de apostadores em tênis em todo o Brasil. A gente se encontra depois de Roland Garros. Bom torneio para todo mundo. Um grande abraço. Até lá! O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição!